Decidi virar um corretor, sei que corretor ganha bem. E aí, o que eu faço pra começar? Dar o primeiro passo pra te virar um corretor, saber como funciona, qual curso hoje profissionalizante que tu precisa pra se tornar um corretor também. Ótimo, vamos sentar aqui então, vamos conversar, vamos explicar como funciona. Quem tá iniciando o ramo imobiliário hoje, que tá com um pouquinho de receio, vem de outra função, enfim, vai começar no ramo imobiliário, sempre tem aquela dúvida como vai ser, se vai ter um bom retorno financeiro. A gente sabe que tá tendo uma crescente muito boa agora dentro do ramo imobiliário também. Mas claro, tu tem que se sobressair hoje, tu tem que se qualificar, tu tem que ter um extra, porque corretor de imóveis existe, né? Os montes, pra te ser um diferencial no mercado hoje, tem que ter um curso a mais, um entendimento a mais. Por isso que a gente tem outras opções, não somente o curso técnico, conhecido TTI, que é o curso que precisa então pra se tornar um corretor de imóveis. A gente tem esse curso hoje na modalidade EAD, que seria a distância. Tem um prazo recorde de conclusão de 5 a 8 meses então pra concluir. Vai ter todo o suporte, tutores de cada matéria. E as provas então presenciais, faz toda a prova presencial, concluiu as provas, passou nas 8 matérias ali, 8 provas, pega o certificado e retira então a credencial do Cresci, do Cresci mais próximo da tua região. E aí, a partir desse momento então se torna um corretor de imóveis. Consegue trabalhar hoje, compra, venda, permuta, alocação, tudo que envolve o ramo imobiliário. Quer virar um dono de imobiliária, o primeiro passo é conseguir o TTI, é se tornar, sei lá, um vendedor de imobiliária. Tem um conhecido, amigo, quer trabalhar pra eles, primeiro passo é fazer o curso de TTI. Então é a primeira coisa que tu tem que fazer é se informar hoje e pesquisar uma boa escola que vai te dar uma boa assessoria, um bom suporte, que tu consiga realmente aprender sobre o conteúdo, pra daí sim tu colocar em prática tudo que tu aprendeu e conseguir dar um bom suporte também pro teu cliente. Você tá sempre procurando o seu melhor, sempre procurando evoluir, sempre procurando algo a mais, ser um diferencial no mercado. Tem corretor conteúdo no YouTube que é gratuito, não é cobrado nada, a gente tem várias dicas ali também pra vocês. É isso aí galera, até mais, tchau, tchau.